Música Amores, estamos aqui na feira da FISPAL Food Service E aqui nós temos tudo para a indústria alimentícia, gente Tem cada coisa sensacional Nós estamos aqui, olha, no departamento Tipo, agora é o departamento de cozinhas profissionais E a gente vai mostrar pra vocês, gente Lançamento Olha só Olha só esse balcão, gente Olha só, mostra por dentro, meu bem Olha que lindo Muito bem feito Um acabamento profissional Fácil de limpar, olha, dá pra retirar os vidros, tá vendo? Amei, baked foods Reparem bem no acabamento dessa estufa, gente É linda, além de linda Linda, é de fácil Além de linda, é fácil pra limpar, gente É o que eu mais observo nesses produtos quando eu vou comprar Então, olha só por cima Refrigerado Olha, aqui tem o sistema, olha De refrigeração automática, tá vendo? Olha, digital Tem o sistema de refrigeração digital Então, é bem fresquinho aqui, olha Não corre o risco de estragar o seu alimento Olha que bom Estamos chegando aqui, olha No estande de vendas da Fripom A convite do nosso amigo Luiz E nós vamos mostrar pra vocês Todo o lançamento O Fábio vai mostrar tudo pra gente Vai falar a respeito dos freezers E eu espero que vocês gostem Luiz, muito obrigada pelo convite Vamos lá, quem estiver precisando de freezer aí No seu comércio, gente Vou deixar tudo pra vocês aqui na descrição do vídeo Como é que vocês fazem pra adquirir os freezers Bora lá Olha aí, meus amores Agora nós estamos na Fripom Onde o Fábio vai explicar pra gente A respeito das linhas de refrigeradores Lançamento e não lançamento Que estão aí no mercado O que você tem pra falar pra gente Dos lançamentos, Fábio? Estamos trazendo aqui pra feira Perdão O nosso vertical O nosso conservador Melhor conservador de congelados do mercado Dois anos de garantia Leve lateral duplo Nós temos uma tecnologia Onde o nosso gradil Ele passa por um banho de pintura térmica Você vê que nos nós da soda Ele não vai oxidar Essa tecnologia é nossa A tecnologia é Fripom A gente está trazendo aqui pra feira O nosso sistema do ABS Da nossa chave Ele é resistente Ele tem proteção UV Então não vai estar Rachando Ou enfim Amarelando Como normalmente a gente vê nos montados A gente traz pra feira também A nossa linha de inclinados Ah, aquele eu vou mostrar Vamos lá Vamos pegar Vai lá, Fabião Os nossos inclinados com LED A tampa de fácil remoção Deixa eu ver isso aqui Tem o opcional de estar vindo com trava Com licença, por favor, querido Vamos lá Então o sistema de remoção fácil da tampa Então o pessoal que vai fazer a higienização do produto Olha Removido a tampa Remove rápido Tá Bom pra limpar, né? Bom pra limpeza Falando em limpeza Nós temos os cantos O canto A parte interna do freezer Arredondada Com dreno também Tá Ah, que não junta água, né? Perfeitamente Verdade E tem o opcional A melhor vedação do mercado Tá Então obviamente não entra Economia de energia Mas mais econômica do mercado também Então ótimo Que bom, gostei E esse aqui? Esse aqui é o nosso lançamento também O nosso scoop Nós estamos fazendo isso Inclusive aqui pra feira Pra fiscal 2018 Também tá bombando o pessoal que gosta de botar gelato Sorvete, gelato O pessoal coloca a cuba E a gente consegue aí Dar uma boa venda Dar um reflexo do produto Que o pessoal tá vendendo E é bonito, né? Ah, ele é lindo É bonito Tá Outro lançamento também que a gente tá trazendo aqui de palco Vamos lá Linha horizontal com LED Linha horizontal com LED, gente Vamos ver esse, hein? A linha horizontal com LED Perfeito Olha esse, que lindo Valorizando o produto Tá Vamos ver a parte interna Comprar um desse nem a casa Esse vale a pena, hein? Acabou, vamos ver um todo de comprar Com divisórias também O pessoal vai colocar picolé Tá Então tem um espaço aqui E esse aqui também é aquele que não enferruja? Também não enferruja Também não oxida O pessoal que tem litoral Praia Pode comprar sem medo Que não dá dor de cabeça não Esse aqui é o modelo 411 litros Com opcional do backlight também Que pode estar fazendo Com dois anos de garantia Somente a Fricom tá trazendo hoje No mercado Olha, é mais de 100 países E mais de 5 continentes Mais de 100 países 45 anos já no mercado 20 anos aqui no Brasil E a Fricom aí fortalecendo O mercado de refrigeração É isso aí Muito obrigada, Pablo Obrigado Fiquei feliz em saber Que temos uma empresa como a Fricom aí Fornecendo nossas indústrias aí, né? Olha, todo o nosso comércio Precisa de refrigeradores Porque é só a qualidade do produto de casa Mas a gente precisa se preocupar também Com o meio ambiente E eu penso que a Fricom também se preocupa com isso Perfeito Você fica conosco Fricom tá aqui pra ajudar todo mundo aí Olha aí, muito obrigada, Pablo Obrigado a você Sucesso Obrigado, viu? Tchau, tchau Luiz, então vamos deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem like Se inscrevam no canal Compartilhem com seus familiares e amigos Gente, vamos ver um aparelho que é pura praticidade na cozinha Vem cá Qualquer produto, qualquer aparelho que bater na lâmina Vai esmagar Lâmina em V O corte é diferente Ele entra e termina cortando, ó Perfeito Tomate mole cortado Deixa eu pegar o limão A coquetel, a drink Decoração no prato, numa mesa A laranja, o limão Vou explicar direitinho pra senhora Em relação ao corte do produto também, tá? Entendeu? Fatia fina, fatia grossa Não tem segredo Aqui você vai cortar o quê? A batata, se você quer cortá-la pra limpo Pega a batata Prende a batata no chapéu Prendeu, você passa, ó E a batata pra limpo já sai cortada Aí você quer fazer um bolho vinagrete A gente pega um tomate na duro Porque pra provar a qualidade e a durabilidade do aparelho É o contrário da seta Você passa dois, três cortes Fez o corte contrário Porque a seta tá seguindo a posição correta Bolho vinagrete Espaguete de amobrinho Espaguete de legumes Porra de casa, vocês tentam fazer O chefe, ele dá a receita Ele ensina o corte Só que se você não tem a ferramenta certa Esse prato, ele não vai sair perdido Aqui você corta padrão, ó Macarrão da abobrinha Manual em português, inglês, espanhol Vai vir isso também Tá, querido? Bolho vinagrete Pode falar, querido Ao contrário da seta Ao contrário da seta Peraí, Jorge, que eu vou fazer negócio aqui Ao contrário da seta Eu tenho dois, né? O meu já tá perdendo frio já Ó, dois anos Olha só Sobre o corte, ó A lâmina vai criando log E quanto é esse aparelho? A lista 420 Esse é? Esse que eu vou levar A senhora você vai comprar Para o restaurante? O meu tem dois anos Tá em plena flor Eu comprei dois Nossa Você vai querer mais dois? Eu quero mais dois Mais dois Só tem que dar desconto, pô Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Ótimo, eu quero um Comparação dos alimentos Agora, ali, com metais pesados Aluminhos, choro, radicais E não tem vetor na composição Tá? A ideia não é nem deixar de usar óleo A ideia é não contaminar o seu alimento Você compra um alimento Abençoado De qualidade Olha aí, gente Uma ótima opção Para quem quer deixar de usar óleo E quer saúde, né? Ele vai estragar o seu alimento, né? Tá? 445 Quanto dá essa panela? 445 E a maior? 445 495 E a maior? 495 Eu tô perguntando o preço Pra gente ter uma ideia De quanto custa Nem eu sabia, gente Ele vai explicar pra gente Borner Borner? É da Alemanha É uma indústria alemã Que só fabrica produtos Para restaurantes Cortadores e panelas E aí, olha o que acontece Coloquei leite Pra queimar Por quê? O leite é um alimento complicado Quando passa do ponto Se você não tem qualidade O que você tem que fazer? Colocar água, detergente, cerveja Deixar de molho Aria de panelas Quem quer isso hoje em dia? Não dá mais tempo É, chega Estamos numa nova era Então, panelas comuns Quando queimam Vai ter que aria Se for da marca Borner Da Alemanha Passa pra pra toalha Passou pra pra toalha Passa o guardanapo Um perfex Um paninho Vai precisar lavar essa peça? Não Olha agora Olha isso, gente Não precisa nem lavar Não tá cru? Tá cru, mas já soltou Da frigideira Olha que sensacional, gente Olha isso Fantástico E tem uma linha completa, né? Tem uma linha completa Eu tenho frigideira Tamanho pequeno, médio, grande Tenho cassarola Tamanho pequeno Não tem conjunto Quem é outro conjunto É a senhora 585 Na feira aqui 585 Na feira aqui O máximo que eu posso fazer É tirar 10% Gente, é uma panela pesada Ela tem fundo de indução? Não, ela não é pra indução Ela tem fundo triplo Ah, mas também serve Mas não é pra indução Tá? E o que que acontece? É uma linha profissional Ela tem 25 anos de garantia Para uso residencial Não, mas pelo peso Não precisa Porque a gente vê que é muito É profissional 5 anos de garantia É um produto residencial 495 Muito obrigada, viu? Olha aí quem que eu encontrei aqui O senhor Fernando Ele é um seguidor lá do Culinário em casa Muito obrigada pelo carinho, senhor Fernando Prazer em conhecer O prazer é meu E o senhor Fernando Trabalha com quem, senhor Fernando? Com o buffet Com o buffet, gente Aqui, ó Vou deixar aqui no vídeo pra vocês Lá eu ter contato do senhor Fernando Que é que vocês, tamo aí Obrigada, senhor Fernando Valeu, sucesso Obrigado, senhor Fernando Tchau, tchau Olha, gente Aqui é um stand de prateleiras, né? Que aguenta peso, né? Porque olha só Muito peso E eu pensei Cheguei e falei Não é plástico Ele falou assim Não, é resina É resina, então Que aguenta bastante peso E olha que bacana, gente E dá pra fazer Uma boa organização, não é? Porque não tem tanto espaço, né? Você pode otimizar ela De acordo com o seu ambiente O espaço que você tem Ela é montada, né? Super simples E leve Bom, eu gostei bastante E eu vou colocar lá no meu canal Pra pessoal ficar conhecendo Perfeito, obrigada Obrigada, querida Olha aí, pra você que quer saber Como melhorar o seu negócio, olha É só entrar aqui, olha Digital.pispalfoodservice.com.br Gente, a feira é muito grande Vale muito a pena Vim conhecer Porque tem muitos lançamentos De produtos que a gente Nem conhecia, né, Giovanni? Verdade Pra quem vai abrir restaurante Até pra casa mesmo Tá em coisa bacana, hein? Pizzaria E a padaria E até mesmo pra casa Gente, achamos a Sônia aqui E a Andressa também Só que a Dressa não quer Por isso é fugir Mas olha Foi uma honra Pra vocês Eu assisto ela no canal Muito obrigada Tem mais gente aqui, mãe Que segue, ó Mas é o nome Obrigada, Andressa Vocês vão estar lá comigo Eu vou passar vocês lá Eu vou passar a professora Ah, eu vou passar a professora Você vai te confessaria Ai, que linda Vamos conhecer Muito obrigada pelo carinho Eu abençoe grandemente vocês Amém Eu gosto de todas as palavras Ah, você gosta da palavra É, da Banchelli É, a Banchelli É, a Banchelli é um marco do canal Eu falo que é o 10% Pra Deus que não pode faltar É, tá, verdade E Deus abençoe grandemente Eu abençoe a todos vocês Muito obrigada pela viagem Já gostou da feira Maravilhosa, né? Maravilhosa Estou filmando algumas coisas Quem é que ela apareça? Ela é linda Ela tem que aparecer 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 Obrigada, gente É mais curto, né? É mais curto Agora nós vamos aprender A fazer brigadeiro industrial, gente Olha, tem uma máquina Que faz, olha Sem trabalho Ah, naquela lá Nós vamos lá Ela vai ligar aquela outra, amor Olha, essa daqui vai passar O granulado É a bandeja giratória Mas aí é só pra Seria mais pra passar o granulado Olha o que dá Se você quiser Olha, gente Olha Como é seu nome? Eu me chamo Maria Oh, Maria Muito obrigada, viu? Olha, gente Chama Bralix A empresa, mãe A empresa é Bralix E essa máquina Chama doceforme Ela pode fazer até 4 mil brigadeiros por hora Gente, o pessoal que está sendo trabalhado Culinária em casa É uma mãe Brincadeiro, peixinho Todos os docinhos de peça Ela faz sozinha Até quantos por hora? Quatro Pode fazer até 4 mil Meu Deus do céu Eu preciso de uma dessas Gente, e ela é pequena, viu, gente? Olha, ela não é tão grande não, ó E olha só E aqui tem uma bandeja giratória Que fica caindo os brigadeiros E fica passando os granulados, gente Exatamente Né? Vai passando o granulado Você já tira, ó Maria, eu amei Eu posso experimentar? É que flota Segura aqui, meu amor Filma aqui E esse brigadeiro aí A gente coloca ali dentro O brigadeiro aqui no dom de mim Forma o canudo Corta o tamanho que você quiser Até 40 gramas Só pra gente fazer O brigadeirão mesmo Pequenininho ou o plantão Vamos experimentar Vê se é bom Pode ver Nossa, delicioso Não mesmo Prazer, foi ser gostoso Obrigada Obrigado Vamos pegar o nome da marca certinho, lá, ó Da máquina, né, ó Pode, pode pegar Gente, pra quem quer ganhar um dinheirinho Essa máquina é Perfeito esse brigadeiro Parabéns, viu E a Bralix não faz só brigadeiro não, gente Olha, faz coxinha de todos os tamanhos Faz Mas é outra máquina, tá? Faz churros E olha só que bacana, gente Sai do tamanho que a gente quer, olha É só ligar a máquina e programar E a máquina é pequena, mostra, amor Olha E vai caindo ali, olha E vai caindo ali, olha O tamanho certinho que você programar a máquina Tem tamanho pequeno, médio e grande Olha E o churro também Olha o miudinho, gente Gente, olha ali Gente, a Bralix, olha A gente já conta com uma máquina, né, que é uma fábrica, né? É, é uma mini fábrica É uma mini fábrica Isso aqui são esfirras? São esfirrinha fermentada, é um produto fermentado É esfirra pequena Esfirra pequena 20 gramas, mais ou menos Roberto, e ela faz de todos os tamanhos ou só desse tamanho? Faz pequeno, grande, médio, quadrado, redondo Olha só Olha isso, gente Olha E por hora, quanto é que ela faz? Aqui é no 2500, grande, 1250 Ô, Roberto, você tem uma noção de quanto, em média, mais ou menos, custa uma máquina dessa? Pelo menos 80 mil reais 80 mil A máquina, com o aplicador, 20 mil Que é uma máscara que dá pra alimentar ela, pra você não precisar cilindrar Quer dizer, completa 100 mil reais Não, mas é uma máquina que é uma fábrica, né? Você não precisa de funcionários Você é mesmo que faz tanto trabalho Só dois Um pra panozear e o outro pra retirar o produto Nossa, muito bom Você faz pra gente uma demonstração? Gente, mas é muito bonitinho Olha aqui Posso pegar? Licença Vou pegar essa aqui que tá embaixo já Olha Fica perfeito, ó Perfeito Programou, né, Roberto? É, eu só vou tirar esse aqui pra começar uma linha nova Ah, tá Não passei Olha aí, gente Começou a produção Eles colocam a carne ali em cima, ó Aqui E aí a carne cai aqui, olha No tubinho E a massa vem pela esteira e vai fechando Gente, é perfeito o trabalho da máquina, né, amor? Um momento Ó, deixa assim, certinho, pra eles verem direitinho E aqui vem fechada, ó Roberto, olha essa massa que sobra, ela reaproveita ou não? Ah, tá Então, gente, essa massa aqui, olha Que sobra nas laterais aqui Que a gente gosta de economia, né? Então, ela é reaproveitável Ele joga na máquina de volta Roberto, muito obrigada Abriu por sua demonstração Nada Gostei bastante, viu? Outra máquina Essa aqui é de biscoito, ó Já sai cortadinho Tamanho que você quer Olha isso aqui, que bonitinho Olha, o jeitinho que a gente gosta no culinário em casa, gente Que lindo Essa máquina sai por R$ 56.900 até R$ 72.900 Olha, essa máquina Por favor, você fala o preço de novo R$ 56.900 até R$ 72.900 Essa é de fazer o biscoitinho É bolachíssimo, gente Olha só E olha que bonitinho aqui E a outra de rechear, olha Essa aqui é de rechear Ou seja, a Bralix tem a linha completa, né? Pensou em tudo Gente, o Flávio, ele é youtuber também Ele é gastronômico e com palco de salto Obrigada, meu Flávio Obrigada, meu Flávio Meu Deus, um abenço A mim, viu? Boa filha lá, tá bom? Obrigado Obrigado Esse docinho foi você que fez? Oi, papo Deixa eu ver De pertinho Que lindo Olha, gente Parabéns, isso é o quê? Mousse Que lindo, gente Vamos ali olhar Olha, gente Doces gourmet Olha só Olha o macarão Muito pequenininho A Chiara gosta Chiara, olha o macarão, filha Eu vou levar pra ela Olha que coisa mais linda Gente, selecionados Doces de chefe mesmo Olha que lindos Nossa E o sabor do de quanto? 22 mil reais É uma máquina de sorvete E faz quantos tipos de sorvete? Faz duas cupas Dois sabores Eu faço dois sabores diferenciados E faço um sabor misto Ah, dois diferenciados e um misto Você usa quanto? A máquina é 22 mil reais 22 mil reais pra você ter Tipo uma empresa É uma empresa Uma empresa Olha aí, gente Ele vai fazer a demonstração pra gente Posso ser a mista? Sim Esse é que sabor? Açaí com leitininho É ótimo Detalhe Um produto pra essa máquina É um açaí pasteurizado Ok? Ótimo, tá bom Olha que lindo, gente Olha o bico Olha que precisão desse bico Gente, leitininho É super na moda E o açaí também Além de ser O açaí é muito benéfico Pra saúde também Então vou experimentar Pega pra mim, por favor, meu bem Gente, olha a qualidade do sorvete Muito bom Tem muito tempo, né? Tem ferifeira, né? Ferifeira Muito bom Metamorfos Né? Gostoso Nem eu, nem o Giovanni É tão assim Apaixonado por açaí Meus filhos são Mas eu gostei Mas esse tá delicioso Deixa eu ver o leitinho A máquina É a Logrosoft, né? Olha aí Gente, e aí É mais uma opção De um negócio Pra vocês Entra no site, né? Quem quiser ver É mais uma opção Pra vocês abrirem O próprio negócio É a Harold, gente A gente tá no stand Da Mel E ele tá desenformando Uma torta O maçarito Que é mais fácil Aqui eu tenho uma ganache É uma mousse Mousse? Isso É um ganache No creme holandês, tá? Claro Uau Olha aí, meus amores Que lindo É bem simples A ganache da Mel Que é Harold Olha aí Bem simples Dá pra ligar, né? Deixa eu aqui Cristalizar, tá? Um pouquinho, ó Isso aqui é um creme holandês, tá? Ah, graças É uma mousse Que é chantilly Chocolate E frutas vermelhas Ah, tá Agora eu vou tirar ela aqui, tá? Dá um brilho muito bonito, né? Não precisa fazer É a temperagem Isso Tem Olha, ficou aqui Nem vi esse lado aqui Você não me mostrou, né, Lucas? Você O que aconteceu aí? Não vi isso aqui, pô Você tá escondendo Aqui vai ficar escondido, tá? Vamos pegar aqui Tá Esse branco aqui é pra decorar, tá bom? Olha, viu, Lucas? Olha Isso aqui já é pra cobrir o branquinho, viu, Lucas? A gente tá usando um pedacinho de chocolate Pra fazer a decoração na lateral No papelão Picolé de doce de leite Agora o Giovanni vai escolher o dele Eu quero doce de leite O meu de chocolate branco Eles põem direto na cobertura, gente Olha que legal E já sai pronto Não dá pra pegar só o picolé Eu falei, não A pedra é a calda Obrigada, querido Até mais Obrigado Deu certo Isso Olha aí, gente Tá prontinha a torta Como é o seu nome? Donato Ó, o chefe Donato já terminou E agora nós vamos cortar, né, chefe Donato? Isso aí, agora Lucas, eu vou começar de você agora, hein Picolé da Harold Torta da Harold É Já falando de cima aqui, não É bom? Agora eu vou pegar aqui O maçarino Ó, gente Bom demais Bom, amor? Top? A faca pra gente Vai lá, fica tranquilo Olha lá, primeiro tem que esquentar a faca Sim ou não? Sim Sim Pra galera Não sei o que dá pra se pagar Ô, Lucas Tô gostando de você aqui, viu, Lucas Vou colocar na... Aqui, tá, gente Pelo menos o cabelo que tem mais pratinho Vai ser aqui, tá bom? Então vamos lá Quando tá aqui a primeira etapa Você não pode achar, tá? Pelo capricho da torta Não precisa de pratinho, meu Preciso de você Donato, você pode virar pra cá Só um pouquinho Pode Depois eu já virar Só eu tirar esse pedacinho aqui E eu vim pra você, tá bom? Então pra mostrar Me ajuda? Claro, cara Ah, isso Estou aqui pra você Vamos lá Que linda Parabéns, Donato Obrigado Estou perfeita, viu? Parabéns, Lucas Obrigado Vamos lá, Luquim Fez aquela carinha Vocês vão querer ou não? Eu vi Quem quiser levanta a mão Ei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uhul Vamos querer sim ou não? Sim Obrigada, Donato Obrigada, Lucas Vamos experimentar a torta dos meninos da Harald Gente Olha que linda É de doce de leite que eu amo Muito bom Esse aqui é o que, amor? Esse é um loop grill Daqui é da multigrill, né? Olha aí, gente Rodando a salsicha Acho que eles colocaram salsicha Mas pode por linguiça também, né? Legal A Restoclean E, gente Eles têm um produto fantástico Pra limpar Tem cílios de cozinha Até pratos Talheres Panelas Doce em geral Exatamente É um produto biodegradável Então ele não faz mal ao ambiente Fernanda, e como é que funciona? Nós colocamos água Aqui tem um tanque, né? Isso é um tanque É colocada água Ela aquece até 80 graus Coloca-se um detergente em pó e os utensílios Aí, através da imersão No período de uma, duas horas Conforme a sujidade Você deixa aqui dentro Retira e enxaga Na verdade tem que ser dentro do tanque Porque ele aqueceu em 50 graus Ah, e aí ele é bactericida também Aí tem a tampa Tem a tampa Aqui que você compra Mostra aqui a minha tampa Tem a tampa Então você compra o tanque É, é comodata Então nós fazemos um contrato Alugamos Ah, você alugou Que legal Que bacana Faz um contrato conosco É alugado A cada 30 dias nós fazemos a limpeza Toda a assistência técnica e manutenção Que legal, Fernanda Fernanda, acho que vai ser bom pra mim Porque eu que tô lavando louça lá em casa Ó, que bom, né? Ah, Fernanda Posso pedir pro Dia dos Pais estar aí? Tá vendo? Eu acho que eu vou fazer esse pedido aí Muito obrigada, viu? A divulgação está sendo feita no canal Culinária em Casa E vocês de casa aqui Tem restaurante Tem panificadora, né? Volateria Volateria Que quiser adquirir Então é só entrar em contato Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Muito obrigada, Fernanda Boas vendas Obrigada Gente, a feira é muito grande Muito grande mesmo Tem muita coisa boa Não mostrei tudo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas pra você que mora aqui em São Paulo Ainda dá tempo de vir, né amor? Verdade, hoje ainda tem Hoje é de 12 a 15 Então hoje é 15 E hoje ainda tem, tá bom? Então, beijos no coração Fiquem todos com Deus Até o próximo E aí, meus amores Gostaram da Fispal Food Service? Gostaram? Então, eu fico mais feliz do que vocês Porque eu queria muito trazer vocês Numa feira como essa Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado E que vocês compartilhem aí Com seus familiares e amigos Pra que eles conheçam também Beijos no coração Fiquem todos com Deus E tem pitadinha do evangelho E a pitadinha do evangelho de hoje Diz assim Deus, sei que os teus planos para mim São de paz Afim de me dar esperança E um futuro É Jeremias 29,11 Porque Deus tem um propósito Em nossas vidas Beijos no coração De cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau!